Uma conta difícil para fechar dos dois lados. Muitas vezes, quem sofre com uma doença grave não tem dinheiro para pagar remédios caros. Cabe então ao governo garantir o atendimento. E os gastos aumentam, principalmente depois de decisões judiciais. Mas os administradores do dinheiro público fazem um alerta. Muitos dos medicamentos caros assegurados pelo Estado têm equivalentes de graça nas listas do Sistema Único de Saúde. Cleio de luta contra um câncer no cérebro. Já fez uma cirurgia e várias sessões de rádio e quimioterapia. Este remédio deu a ela uma nova esperança de vencer a doença. Eu estou bem, eu estou saindo, estou me arrumando, agora estou mais alegre. Já são quatro meses de tratamento. Cada frasco custa R$ 8.700, seis vezes a renda do marido aposentado. Ela teve que parar de trabalhar. O remédio é vendido no Brasil há vários anos, mas não faz parte da lista de distribuição gratuita do Sistema Único de Saúde. Foi indicado por um médico particular, pago com as economias da família. O processo foi rápido, porque a advogada foi muito oficiente. O atendimento à saúde e o acesso a medicamentos faz parte dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Mas entre a lei e a realidade existem milhões de cidadãos desassistidos. Esta advogada especialista na área diz que com o pedido de eliminar, as ações são julgadas rapidamente e, em geral, a favor do doente. Assim que o paciente receber a receita, a prescrição do medicamento, ele deve procurar o Sistema Único de Saúde para saber se o SUS dispensa aquele remédio, se tem dispensação gratuita. Se o medicamento não constar na lista de dispensação gratuita pelo SUS, ele pode entrar na Justiça para conseguir o medicamento. O número de processos e a despesa do governo federal com a compra de remédios por ordem da Justiça cresceram muito nos últimos anos. Em 2003, o Ministério da Saúde desembolsou 188 mil reais. Em 2007, foram 30 milhões. A situação se repete nos governos municipais e estaduais. No ano passado, o custo dos 27 estados com esse tipo de ação foi de 500 milhões de reais. Para a vice-coordenadora do Centro Paulista de Economia da Saúde, os interesses da bilionária indústria farmacêutica estão em jogo. Ela sustenta que a maioria das ações trata de remédios que poderiam ser substituídos por outros equivalentes na lista do SUS. Com esse recurso financeiro destinado, e aí a gente não consegue saber se foi adequado ou inadequado, provavelmente ele foi feito, foi usado inadequadamente, até porque cerca de 60, 70% dos medicamentos estavam nas listas nacionais ou municipais de medicamentos. Então você gastou uma verba pública inadequadamente. Então, por isso que o gestor tem que pensar na coletividade, qual é a melhor escolha para a comunidade de maneira geral. A advogada cobra rapidez da Anvisa para provar ou não a comercialização de novos medicamentos. Ela argumenta que o SUS deveria distribuí-los assim que fossem liberados. Todos os pacientes que vêm nos procurar, eles são de medicamentos muito caros, medicamentos recém aprovados pela Vigilância Sanitária, que não foram incorporados na lista do Sistema Único de Saúde. Paula Zucchi defende um projeto de lei à espera de votação no Senado, que quer restringir a entrega dos remédios, mesmo com as ações judiciais, aos parâmetros do SUS. Também acha que as partes envolvidas precisam receber informações mais detalhadas. O judiciário deve se munir de informações com relação à eficácia, a realação desses medicamentos, se eles constam ou não das relações de medicamento. O próprio médico tem que fazer uma escolha acertada, independente e sem conflitos de interesse. Se o paciente também tem que procurar profissionais autônomos, enfim, que consigam fazer um diagnóstico mais acertado.